Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E depois da vitória contra o Alcais, eu acho que a gente tem muita coisa pra falar, né? Afinal, foi a primeira partida do time principal na temporada, foi a primeira partida do Antônio Oliveira no comando realmente ali, não era, pô, vou quebrar um galho da altura, ele realmente estava comandando a equipe. Foi a primeira partida na Copa Sul-Americana, é o Atlético que volta a disputar a competição depois de duas temporadas jogando a Libertadores. Então, foi uma partida com muitos ingredientes, uma boa atuação do Atlético fora de casa, num jogo que tinha alguns elementos que dificultavam muito, o adversário era desconhecido, muita gente estava considerando que o jogo seria muito mais tranquilo do que realmente foi, mas não, é um bom projeto do futebol equatoriano, eu considero o adversário mais difícil do grupo, e o Atlético reagiu muito bem a partida, foi muito equilibrado durante os 90 minutos, traçou uma estratégia muito eficiente, foi bem na defesa, muito bem na defesa, Pedro Henrique, Zé Ivaldo, Abner, o próprio Richard, que eu considerei o melhor do jogo, num vídeo que eu lancei lá de manhã, então aqui já tem vídeo falando sobre a partida, é só acessar no canal, você que está chegando agora também, peça o like, peço pra que você se inscreva, porque agora a gente vai falar da importância dos laterais do Atlético, pra todo esse ecossistema, pra toda essa configuração tática do time do Antônio Oliveira, porque eu já fiz vídeo falando sobre isso, e a primeira partida da temporada, só colaborou ainda mais com minha tese, o Atlético tem tudo, absolutamente tudo, pra ser o time com maior influência dos laterais, na temporada, no futebol brasileiro, o que é a maior influência dos laterais no futebol brasileiro? Cara, é que os laterais têm grande contribuição na defesa, no momento de criação e no ataque, nas três fases do jogo, eu acho que, se a gente for parar pra pensar, outros times têm laterais com mais nomes, laterais mais experientes, mas nenhum time precisa tanto dos laterais quanto a gente, sabe? Veja um Flamengo, sei lá, Islay e Felipe Luiz, mas eles têm Bruno Henrique, Arrascaeta, Gabigol, Palmeiras é a mesma coisa, Wesley, Rony, Rafael Veiga, Luiz Adriano, então os laterais acabam virando coadjuvantes naturalmente, no Atlético não, apesar de Nicão, apesar de Carlos Eduardo, apesar de Kaiser, vejo Abner com uma relevância muito grande, e eu vejo os laterais na direita, seja Marcinho, seja Kelvin, seja Eric, laterais que vão acabar sendo muito importantes, pra todo um mecanismo, quando eles acabam virando meio campistas, afinal, nas mudanças que acontecem durante o jogo, o lateral direito do Atlético vira um meio campista, mas também na posição, defendendo, protegendo, e não sendo uma mina de ouro, pra outras equipes, que acabam considerando os laterais, como uma situação mais fácil, afinal, sempre que o meio está muito congestionado, e ataque pelas laterais, então, basicamente, é um dos motivos, da maioria das equipes do futebol brasileiro, jogar com pontas abertas, o meio congestionado, tanto que a gente sempre entra na discussão, ah, o meio tradicional não existe mais, cara, o meio tradicional até existe, mas ele não é tão, ele não é tão, como a gente pode falar, privilegiado por espaços, no lado do campo tem mais espaços, e esses laterais, tem uma responsabilidade maior, de bater de frente, com o Keno no Campeonato Brasileiro, com o Bruno Henrique, com, sei lá quem, com o Wesley, com o Pepe, que agora vai sair, vai pro Porto, mas enfim, com os principais pontas da competição, então, acho que essa sustentação defensiva, é muito importante, e eu acho que o Atlético, tem jogadores, super capazes, de entregar, tanto defensivamente, quanto ofensivamente, mas falando um pouquinho do jogo, vamos entender, quão importante foi a presença dos laterais, na partida contra o Alcas, seguinte, a gente teve, quatro principais grandes chances, quatro principais grandes chances, no comecinho, finalização do Cittadini, quem meteu a bola pro Cittadini, Abner, o gol, é, jogada do Eric, ali pelo lado direito, gerou escanteio, o próprio Eric foi lá, cabeceou, gol, finalização do Kelvin, goleiro pegou muito bem, cruzamento do Kelvin, pro Babi, o Babi acabou perdendo, então a gente, percebeu, que das quatro, grandes oportunidades, do Atlético, no jogo contra o Alcas, a gente teve a presença dos laterais, como protagonistas, como criadores, dessas chances, então, é um indício isso aqui, não significa nada, sabe, mas eu acho que a gente precisa, ressignificar as posições, e o funcionamento da equipe do Atlético, principalmente em relação ao meio campo, e como isso influencia, os laterais, eu acho que, a grande chave da questão, o grande X da questão, está no meio campo, por quê? A gente bate muito na tecla, que o meio campo do Atlético, é o setor, a ser reforçado, isso ninguém tem dúvida, e a gente tem uma defesa, muito boa, seja jogadores titulares, seja jogadores reservas, e a gente tem um ataque eficiente, de Kaiser, Carlos Eduardo, os garotos podem qualificar, ainda mais, esse ataque, então, a gente pode ter um Iago, crescendo aí, na temporada, a gente pode ter um Jajá, crescendo na temporada, então, todo mundo entende, que é o meio campo, que precisa, receber um pouquinho mais carinho, quem sabe, receber reforços, mas, as peças que a gente tem hoje, no meio campo, pelo menos, quem entrou em campo, contra o Alcaix, Richard, Christian, Cittadini, Fernando Canezin, e Nicão, Richard, jogador de mais marcação, jogador ali, para proteger a área, participar da saída de bola, mas, pouca participação, na hora da construção, Christian, foi muito discreto, mas, é um jogador, que eu acho, que entre esses homens, é um dos que tem mais qualidade, tanto para pegar a bola, levar o ataque, mas, também, para lidar com a bola, no campo ofensivo, aí, você tem o Cittadini, um cara de mais força física, transição, entendimento de espaços, fez uma partida muito boa, eu não entendi, porque muita gente veio criticar o Cittadini, aqui no canal, mas, eu achei, realmente, a partida do Cita, muito boa, vale o destaque, aí, o Canezinho, um cara de mais controle, mais de toques, mais rápidos, e o Nicão sendo esse cara, mais cerebral, esse cara de mais cadência, então, a gente tem um meio campo, pouco criativo, mas, um meio campo eficiente, para várias questões, um meio campo eficiente, para aparecer nos espaços, quando o Kaiser, vem, sai da área, você tem a capacidade, de uma entrada de um Nicão, de uma entrada de um Cita, de uma entrada de um Richard, sabe, são jogadores, que aparecem, bem no ataque, você tem a capacidade, de pressionar, o meio campo do Atlético, pressiona, e, evita, com que o meio campo adversário, consiga, desempenhar, o seu melhor jogo, conseguir, explorar, suas principais qualidades, na hora da marcação, na hora da transição, então, o meio campo do Atlético, tem várias funcionalidades, muito importantes, ainda mais, para esse contexto, de um time, que não fica tanto, com a bola, ontem, eu falei, que o Atlético, teve controle, basicamente, de todo o jogo, mas, em alguns momentos, era o controle, com a bola, e, em outros momentos, era o controle, sem a bola, porque esse meio campo, tem um domínio, muito bom, dos espaços, que o outro time, tem que explorar, então, Cittadini, fecha bem espaços, Richard, fecha bem espaços, Christian, fecha bem espaços, mas, a questão é, esse meio campo, tem algumas características, necessárias, uma, transição, e duas, capacidade, de gerar jogo rápido, o Atlético, não é aquele time, que fica com a bola, com paciência, tocando para lá, tocando para cá, o Atlético, é o time que pega a bola, e vai rápido para o ataque, tenta resolver rápido, seus lances, então, nessa capacidade de transição, acho que a gente, não tem nada a reclamar, o que gera um certo problema, é a capacidade criativa, no segundo e terceiro, entende, então, a gente não tem, essa capacidade criativa, a não ser, por lampejos, do Nicão, mas o Nicão, não é o cara do último passe, o Nicão, é o cara da pré-assistência, a gente falou, a gente listou os lances, que o Nicão foi super, que os laterais, foram super bem, e geraram as quatro, principais chances, a maioria deles, partiu, por uma acelerada, do Nicão, o Nicão conseguindo, ativar esses laterais, então, eu acho, que eles conseguem, fazer uma companhia, nesse momento criativo, para o Atlético, manter uma produção, ofensiva boa, porque não adianta, você só ter o Nicão, com essa característica, essa capacidade, no terceiro quarto, não, você tem o Nicão, e pela direita, um Eric, pela direita, um Kelvin, e pela esquerda, um maravilhoso, Abner Vinícius, que é um jogadoraço, então, acho que, quando você fala, do meio campo do Atlético, você precisa destacar, outras qualidades, e quando você fala, dos laterais do Atlético, não imagina os jogadores, que vão na linha de fundo, toda hora, mas vocês imaginam, os jogadores, que são participativos, por dentro, conseguem ativar, outros companheiros, por exemplo, como o Cittadini, sabe, o Abner, criando a jogada, pelo lado, ativando o Cittadini, para chegar, batendo no corredor, é uma das jogadas, mais tradicionais, que o Atlético tem, então, acho que a gente tem, três camisas, dez, no time do Atlético, um na lateral direita, principalmente, quando joga o Kelvin, outro na lateral esquerda, que é o Abner, e o Nicão, o Eric, ontem, foi muito bem, na lateral, muita gente, vem criticando o Eric, como lateral, a escolha do Eric, como lateral, mas ontem, nada a falar, a partida segura, acabou gerando o lance do gol, protegendo bem, o Luiz Cano, que é um jogador, bem perigoso, do time do Alcais, não conseguiu, incomodar muito, a vida do Eric, então, o cara que dá, uma segurança defensiva, conseguiu participar, legal, ali do meio campo, também, então, nenhum elogio, a escalação, nenhuma crítica, a escalação, do Eric, como lateral direito, e mais uma sugestão, aqui, tática, não sei se o Antônio Oliveira, vai ver esse vídeo, muito provavelmente não, mas uma sugestão, tática, é a gente gerar dobradinhas, a gente já viu, que esse meio campo, é pouco criativo, mas tem outras qualidades, mas qualidades, que os laterais, também podem ter, jogando no meio campo, então, imaginam, um lado esquerdo, com o Nicolas e Abner, quando você tem, dois jogadores, que sabem aproveitar o corredor, dois jogadores, que tem uma boa transição, mas que sabem, se proteger ali, por entender, as necessidades, de um lateral, no lado direito, a mesma coisa, você pode ter um Eric, e um Kelvin, mais avançado, então, acho que o Atlético, e o Antônio Oliveira, podem brincar, e se divertir muito, com a qualidade, que eles têm, ali, pelo lado do campo, pelos laterais, e sempre lembrando, ano passado, a Futuri lançou, um mapa, da mina, assim, de cada clube, como cada clube, chegava ao gol, as finalizações, e o mapa do Atlético, 100% pelas laterais, a gente ainda vai ter, uma entrada, de um Carlos Eduardo, que potencializa, muito o jogo, por aí, então, entendendo, todo o contexto, desse vídeo, necessidade de melhorar, o meio campo, e explorar, a qualidade, nas laterais, é o caminho, para o Atlético, melhorar, sua produção ofensiva, e seguir sendo, bem eficiente, aumentando, o número, de chances, criadas por jogo, beleza? Tamo junto, a nós rapaziada!